A turma do 9º CID da Escola Doutora Alberto Ia veio deixar uma mensagem porque somos escola azul. Pena areia e se sente em casa. Ela é filha do oceano, onde a estreia parece ser princesa do mar. Temos de proteger os oceanos para preservar a espécie humana e a biodiversidade. O mar é importante porque os peixes são importantes para o homem. São todos maus descobridores, os que pensam que não há terra quando conseguem viver apenas no mar. Sem o mar não há humano que sobreviva. O oceano não é um obstáculo, é um caminho. Vamos celebrar com uma mensagem do 9º C. Água, se souber usar não vai faltar. Há mais que vêm por bem. O mar não é um cachorro de uixe. Perto do mar a gente é mais frio. Vem mar, vem paz. Traz boas energias e leva tudo. Não serve mais. As riquezas influenciam-nos como a água do mar. Quando mais vemos, mais cedo temos. O mar dá-nos vida hoje, retornar ao favor. Só joga no mar aquilo que os peixes podem ver. Um planeta com água sem qualidade é um planeta sem qualidade de vida. A Escola Azul está aqui para o oceano, vai começar todos os dias para nós. Com o intuito de fazer atividades para impedir alguns plásticos, o estirinho para parar as águas de olhão, ao mesmo tempo espalhando positividade, tornando as pessoas cientes do problema que está diariamente perante nós, a poluição dos oceanos. Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. É preciso salgar os pés para adessar a água. Proteja-nos do oceano com amor e carinho. Perto do mar nós somos mais felizes.